E aí galera, e aí galera, Bruno novamente e tipo, nesse vídeo aqui eu tô avisando um aviso muito rápido mesmo, talvez nem tenha thumb, né, de tão rápido que eu aviso, então, né, eu vou avisar agora. O aviso é que tipo, eu comprei PS Plus pro meu canal, pra quem não sabe, PS Plus é um serviço pra jogar online, né, e tipo, eu já trouxe aqui pro canal, né, eu já tive PS Plus aqui uma vez, só que tipo, foi de uns dias gratuitos, agora eu paguei de um ano e vocês sempre me pedem jogos online, ah, traz Call of Duty online, ah, traz Minecraft online, agora, ah, traz tal jogo assim, né, agora eu comprei e vou trazer tudo o que vocês pedirem, beleza, o foco do canal vai melhorar muito mais que vai ser jogos online, né, pá, tipo, vai ter uns offline também, né, mas vai ser principalmente online agora que eu comprei Plus, beleza, então, é só pra avisar, né, espero que tenham gostado, se sim, deixa o like, acho que amanhã vai ter vídeo, eu acho, mas tô tentando trazer uma melhora aí, então, beleza, um grande abraço e fui!